E aí galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre um assunto interessante que é sobre o meu guarda-roupa minimalista. Eu vou começar explicando tudo que eu tenho. Eu vou contar quantas peças eu tenho e vou botar aqui, porque eu não consigo contar agora de cabeça. E eu só uso camisetas lisas, né? Que nem essa aqui, no começo do vídeo. Então eu tenho elas em cinza, são oito camisetas cinzas, brancas são cinco, pretas são três camisetas iguais. E eu tenho uma extra azul marinho e uma marrom. O azul marinho é praticamente preto, então... E eu também tenho três camisetas coloridas, duas vermelhas e uma amarela, que são as que eu uso pra caminhar de manhã, mas essas três estão sujas, então não vai aparecer aqui. Deixa quieto. E eu tenho dois shorts com bolso pra uso variado, que são um azul e um preto. E pra trabalhar eu uso duas bermudas pretas, que são praticamente iguais. E assim, no dia a dia também, final de semana. Por que precisar, elas servem. E essas são as roupas que eu uso no dia a dia, que eu tenho usado nos últimos seis meses, né? E eu tenho mais algumas peças de inverno daí, que é... Eu tenho um canguru cinza, que eu uso pra academia especificamente. Eu tenho um de capuz e zíper, que eu uso no dia a dia. E também pra ir pra academia no frio, né? E jaqueta de couro eu tenho duas, né? Uma com tecido do lado, que ela é mais encorpada, assim, que eu devo ter usado uma vez no ano passado. E uma preta básica, que eu adoro usar no inverno, de jaqueta de couro. Tem uma jaqueta vermelha pra chuva, né? Uma capa de chuva pro inverno, pra te dar um... Ela segura o calor do corpo. E também tem um casaco de zíper preto, sem capuz, lisinho, que é o que eu mais gosto, é o meu favorito. Eu gosto de usar bastante no inverno, porque ele dá pra usar o dia inteiro sem ficar aquele calorão. E eu tenho só quatro calças. E sendo que duas delas são de moletom, assim, só pra ficar aconchegante em casa no inverno. Ou, em um caso extremo, ir treinar de calça no inverno. Uma cinza clara e uma cinza escura. Pro dia a dia eu tenho uma calça jeans, azul, normal, básica. E eu também tenho uma calça dessas joggers cinza. E ela sofreu um acidente, então ela... Comigo, e ela furou, então ela vai precisar de reposição logo, que inclusive é a minha favorita. E eu paguei R$29,00 na promoção lá na Forever 21, eu acho. E tanto ela quanto a minha calça jeans estão apertadas, porque eu engordei 10kg, né? Nos últimos meses, então esse inverno eu vou ter a missão de comprar duas calças novas. Senão eu não vou ter calça pra usar. E as minhas roupas de treino também são bem simples, assim. Não gosto daquelas coisas tampadas, coloridas, aquela loucura. E eu tenho dois shorts que eu uso especificamente pra treinar, que são dois da Nike pretos iguais. E eu tenho um outro cinza também, que também é da Nike. Em último caso, sim, eu uso no dia a dia, quando as outras não estão limpas, né? E regatas eu tenho quatro modelos iguais, canelado, duas brancas e duas cinzas. E uma listrada da Nike, que eu tenho há, tipo, seis anos, e eu bato, 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 e ela não acaba nunca. E quanto a cuecas e meias, eu tenho, acho que umas 12 cuecas e umas 8 meias. Porque eu uso umas três cuecas por dia, duas ou três, dependendo do dia, né? Porque eu caminho de manhã, trabalho durante o dia, treino depois. Então, eu preciso ter um pouquinho mais, assim. E meias também depende do teu uso, né? Então, e os calçados, aí que mora o perigo. Porque a gente, teoricamente, não precisa mais que dois pares. Um pra exercício e um pro dia a dia. Eu tenho dois que eu uso pro dia a dia. Mas um que é o guerreiro de todo dia, que é um preto da Nike, liso, que é só uma meinha, só enfiar o pé. Que eu uso pra caminhar de manhã e pro resto do dia pra trabalhar. Mas o ideal é tu ter dois pares pra fazer esse rodízio, assim, no dia a dia. Porque daí eles estragam menos rápido. Então, 90% da semana eu uso esse tênis preto. E o resto dos dias, assim, tipo, ah, vou sair ou no final de semana. E pra academia eu uso outros tênis, né? Que devem ser uns sete pares, eu acho que eu tenho a mais. E o único ponto fraco de ter que usar esse tênis, meu tênis favorito pra usar todo dia, é que ele dura bem menos, né? Inclusive, eu tô procurando um tênis novo já, um preto básico pra mim usar. Pra mim substituir ele, porque ele já tá se entregando. É bem melhor, porque a gente sempre sabe daí o que botar nos pés, né? Eu tenho um branco também, que eu gosto muito de usar, assim, que também tô começando a usar mais no dia a dia. Um tênis branquinho de corinho básico da Puma. Uma maravilha, eu paguei, tipo, 99 reais. E a grande questão é que um guarda-roupa minimalista, ele deve ser todo compatível. Então, por exemplo, tudo deve combinar com tudo. E todas as peças de roupa vão ser as tuas peças favoritas, né? Por exemplo, todas as minhas camisetas, eu gosto, adoro. Qualquer camiseta combina com qualquer bermuda, qualquer calça, qualquer casaco. Menos, obviamente, usar jaqueta com bermuda, né? Pelo amor de Deus. Ou regata com calça. Pelo amor de Deus, não usa regata com calça, velho. E depois de tudo isso, eu quero falar uma coisa pra vocês. Isso é uma coisa que eu faço, que eu já tenho feito há anos, né? Que é usar só roupas lisas. Vocês não são obrigados a usar roupa lisa, tu pode usar o que tu quiser. Mas o importante é tu ter poucas roupas. Poucas e boas, e que são as tuas favoritas, que tu adora usar. Que tu te sinta bem. E eu já me adaptei a esse estilo há uns 5 anos. Então, tipo, acordo de manhã, eu cato a primeira coisa que eu acho no armário ali, boto. E eu vou estar sempre bem, porque eu não tenho roupa que não combina comigo. Mesma coisa aquela coisa de roupas largas, assim. De ter uns camisetão, ou umas calças muito grandes. Daí tu bota assim, daí tu fica assim, tu olha no espelho e vai... Ah, é, tá feio. Tira, troca, bota outra. Então isso aí tudo é evitado, né? E uma coisa interessante, que eu analisei nos últimos anos. Tu usa sempre as mesmas roupas ali, as mesmas combinações. As pessoas nunca notam. Tu pode usar todo dia uma camiseta. Cinza e uma bermuda preta, ninguém vai notar. Uma roupa lisa, uma roupa que não chame a atenção. Tu botar uma camiseta vermelha, assim, com um desenho na frente, vai olhar assim, tipo... Ah, mano, tu usa todo dia essa camiseta. Mas as pessoas não notam. Quando tu tivesse bem, se tu tivesse simples, assim, sem chamar muita atenção. E eu queria falar sobre isso hoje, que é sobre o guarda-roupa minimalista, que eu acho que é uma das principais representações visuais do minimalismo numa pessoa. Porque é simplicidade, né? É uma coisa, assim, de deixar um pouco aquela coisa de consumir um monte de roupa cara, um monte de estampa. Aquela coisa, assim, que parece que o cara tem 14 anos de novo pra usar uma coisinha mais elegante. E, obviamente, eu tenho liberdade. Eu posso usar bermuda, posso usar camiseta lisa, assim, todo dia. Mas se tu te arruma, tu precisa trabalhar de terno, coisa assim, já é uma história diferente. Mas tu não precisa ter 10 cores diferentes, 5 ternos diferentes, 80 camisetas. Comprar só o básico ali, as coresinhas simples, cinza, preto, branco. E é isso aí, azul marinho, que é bonito também. Mas é isso aí. Mostrar pra vocês o meu uniforme diário, né? Mas então é isso. Queria falar sobre isso hoje, que vocês já me pediram várias vezes aqui. Que é sobre o meu guarda-roupa minimalista. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se tu gostou, não esqueça de dar like, que vai me ajudar a subir o vídeo pra mais pessoas. Também pode compartilhar com teus amigos, família. E se tu não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações pra receber o meu e-mail cada vez que eu solto um vídeo novo. E amanhã nós tamo aí de novo. Então eu acho que é isso, galera. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, como vocês se organizam com as roupas e tal. E a gente se fala amanhã. Valeu! E aí E aí